Música Olá telespectadores, bem-vindos ao programa Mundo Teto. Ainda bem-vindo, o programa do Né, que oferece informações importantes sobre o mundo que acontece durante a semana. Então, primeira notícia. Música Ainda bem-vindo, o programa do Né, que oferece informações importantes sobre o mundo que acontece durante a semana. Música Ainda bem-vindo, o programa do Né, que oferece informações importantes sobre o mundo que acontece durante a semana. Música 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 Ataque que continua a acontecer em Afganistão nos Estados Unidos, assim acordo Ida o Governo, que retirou a presença militar em Afganistão, que deslocou a negociação para o Fulano de Febrero. Estudantes de Irã e a Tailândia, o ministro da Educação, resigna-se no exige reforma educacional. Música 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 Estamos em discussão com quatro mais empresas, então isso está em um bom caminho. O Brasil realiza teste massal para os estudantes e professores. O Brasil realiza atividade extracurricular. Hoje nós estamos realizando a testagem para verificar se o aluno ou o funcionário teve contato com o Covid e a questão da volta às aulas a gente está seguindo a instrução normativa que diz que deve ser aprovada pelo conselho para atender as atividades extracurriculares. No Nemos, estudante, professor, não representante em Nanaman, apreciou o teste, né? Ou lhe garante ambiente, a escola sai seguro, não insalto, evita contágio, não previne propagação. Acho bom porque eu mudei para a escola duas semanas e já entrou a quarentena, então eu queria voltar logo para mim me adaptar mais à escola. Segurar a criança com máscara, higienizando a mão, mantendo a distância, não trocando o material. Por mais que a gente já esteja em uma situação mais flexível, ainda assim é complicado, né? Porque os números ainda são muito altos. Então a gente fica com medo. Eu não estou seguro para voltar, não. Por causa que eu não quero correr o risco dela nessa epidemia, né? Tenho medo dela pegar, porque em casa eu cuido muito, né? Eu tenho medo. A escola Syrahia São Paulo suspende aula presencial desde o valley de São Paulo, fulano marcho, também pandemia coronavírus. Mas bem, e início fulano, né? A autoridade de saúde, a mutu com a educação, bucar ela maneira, atorativa, atividade ensino, né? Ou seguro. Rússia o início pandemíaco agora, Brasil resiste caso de infeção, a mutu com a rareção em uma vítima mortal, a mutu com a rareção em uma vítima. Estados Unidos, a mutu com o aliado Syrah, remete em compromisso de luta contra a influência China e a região Indo-Pacífico. Rádio contra a dominação China e a exploração e pressão na corrupção do Partido Comunista China. Pompeu afirma que o parceiro Roto-Hakarak Indo-Pacífico saiu da região e da nível livre no aberto. Na natureza autoritario, que se resume na Hálo líderesira mai horditá katia cidadãos China sirene ibuna, nebe brani teves á tuha morris alarme. Estados Unidos se hemrik na faten iha iminizollin. Hordimanan kontra pandemía horrible no hamutu konstrui itane economia. Iha fatinhanesan ministro negoci estrangeiro Japón, Yashimitsu Motege Hateten Nassão Hadnê Hamutu, Código Hamet, em lei internacional e da nível livre não aberta, em que Hamutu codifica valor fundamental, democracia, estado de direito, economia livre, não obedece a lei internacional. Além do Ministro de Negocios Estrangeiro de Austrália, Marisa Pange, em conto, não é atualmente comprimir o serviço Hamutu, Código Promove Indo-Pacífico e Região e da nível aberto, inclusivo, não resiliente. O passo importante é a continuação e a evolução quadrilátero. O ato sinaliza o meu compromisso de o serviço Hamutu que desenvolve o Indo-Pacífico, saia aberto, inclusivo, não resiliente. Quadrilátero é a agenda positiva. Idem e a rede diplomática, nebe ajuda AMI, saia nação democrática, não alinha AMI, onde for apoio e interesse comum. AMI FIER, Região Unense, governa Rússia Regras, lá os poderes. No nome do Ministro de Negocios Estrangeiro de Índia, Subraham Mayan Zesha Kandar Hateten, de Rússia, a reunião Unense, discutimos questões, se for benefício da comunidade e a região Unense, a nossa conectividade, desenvolvimento e infraestrutura, segurança, inclui combate ao terrorismo, segurança cibernética, marítima, cooperação Unida-Saudi, estabilidade e prosperidade. Tira a agenda visita nesse inclui Mos Mongólia, no Correio Sul, mas becancela a fã em presidente Donald Trump, diagnosticado com a Covid-19. E daí, nessa viagem, da Huluk Mike Pompeo, não é a Ásia Leste, desde Zulilu, que não é um relacionamento, não é um relacionamento. A visita oficial nem realiza também a década ida Ikusne, relação entre Estados Unidos e o rival estratégico China-Lau-Ladundiak. Estados Unidos, Bukato, atrai por apoio a Rússia-Aliado, se irá ir à Ásia, rode contra a China, mas becã-feira analista, se irá até ensinar a coer ao confronto direito também a fator econômico. Mike Pompeo, a Sormalo, o principal diplomata Vaticano, mas bec Papa Francisco, receita a marca audiência. Bom dia, bom dia, senhor. Sr. Pompeo, como você está? Muito bem. Secretário do Estado norte-americano, Mike Pompeo, a Sormalo, o secretário do Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin, e, ao momento no ver, Vaticano-China, concorda a diafale a relação diplomática. Durante a visita, Pompeo acompanha os embaixadores para os Estados Unidos, Bukato Vaticano, Calista Kingrich. Bem, hirato e recinto, Santo Damasio Vaticano, Pompeo, Simo Direta, o ex-bispo Guilhermo Cararcer, nebe de la Barra, que saia nessa, o mestre da cerimônia santo-padriniana. Afunha, Pompeo, a Sormalo, o fale, o cardeal Parolin, o ministro do negócio estrangeiro Vaticano, o arxibispo Paulo Galagher. Cardeal Parolin, o arxibispo Paulo Galagher, acrescenta, santo padre, receita a la audiência, o Mike Pompeo, o de evita, a Sormalo, o político, nebe a tu realiza a eleição, tamba e a Fulanguén, Estados Unidos, se realiza a eleição presidencial. Durante o evento, nebe organiza os embaixadores dos Estados Unidos e a Santa Sé, Pompeo descreve a China, a nessa nação, nebe viola, direito, religioso e mundo. Pompeo, a lo comentário, nebe, a foi enreatina, rua, liuba, Santa Sé, ou China, normaliza a relação diplomática. Nunemos, Donald Trump, e a campanha eleitoral, a mutu com o movimento conservador, o se protestante no católico, a lo crítica sobre o Papa Francisco, tamba, a dia fala com a pressão, ou China. A Autoridade de Santa Sé, a ter acordo, ne, la perfeita, me bebe, belefona, pasuída, ba, oin, ha foen, durante década, baracnilaran, Autoridade de Pequim, hallo, controlo, macaz, ba, salani católica, e China, tamba, det, recuñece, santo padre, hanessan, líder máximo, igreja católica. Ba, nira regime comunista, implementa, e paiz, ne, China, ha, ho, expulsa, missionários, no clérigos, estrangeiros, odifo, poder, ba, guverno, controla igreja local. Tamba, ne, ha, moço, estrutura, igreja católica, rua, e, China, idem, a igreja oficial, ne, be, recuñece, rússi, guverno, no, fierba, rezime comunista, no, idem, cedem, ma, igreja clandestina, ne, be, fierba, Roma. OMS alerta, catac, mundo continua, ir a risco, ba, pandemia, COVID-19, no, surto, ne, agora, resista, ma, ca, i, a sudoeste asiático. Li, ho, si, conferencia, ba, imprensa, ne, berrelizi, a sedi, oMS, zenebra, suiça, especialista, saúde, emergência, oMS, ma, krayan, hatetan, tu, ir estimativa, e, ma, da Rússia, emana, sanulo, ca, por cento sanulo, ho, si, total, populacean, mundial, vulnerável, ba, moras, COVID-19. Tambane, oMS alerta, agora, do dao, mundo, i, ho, nadalam, ba, periúdo, difícil. Total, número, global, i, a, diferença, significativa, hanessan, ha, hatetan, i, a, epidemiologia, regional, caso, siri, e, sudeste asiático, continue, aumenta, i, a Europa, na região síria e mediterrânea oriental, hatudo, caso, no mate, continue, aumenta, situação, na África, na oeste pacífico, atualmente, positivo, e, tuandeit. A minha estimativa atual, ne, be, di, hatudo, mi, ame, catac, quase, por cento sanulo, ho, si, população global, infectadona, bavirush, ne, e, tipo, o, o, in, depende, ma, na nação, modifica, ro, urbano, bar, rural, diversidade, antregrupo, nivela, hanessan, ne, ne, significa, catac, maioria, russa, e mundo, continua, ir a risco, principal especialista, mergense, ne, hatudo, conselho executivo, o, em, catac, surto, ne, aumenta, na parte sudeste asiático, no caso, infecção, inclui vítima mortal, aumenta, macac, e a Europa, na região leste mediterrânea, o, em, se, apresenta, na lista especialista, ne, se, la, missão internacional, onde investiga a origem do coronavírus, não se for consideração, da autoridade chinesa. Polícia Coreia do Sul, mobiliza, bis, besicatocida, e a estrada pública, onde evita a manifestação, e a situação, Covid-19. Polícia Coreia do Sul, mobiliza, bis, sirakne, e a capital, Seul, onde prevê, qualquer manifestação política, tam, a autoridade relevante, alohela esforço, onde prevê, na caso, infecção, fome, mais, o grupo manifestante. Alina, negarimos, posto, controlo, se anulo, e a praça central, Seul, onde evita o movimento, careta, impede manifestante, no Nemos, orienta, comboio, la bela para, e a estação, para as empasas, zero, ne, be, saia, nessa, fatemba, protesto. Coreia do Sul, considera sucesso, controla, mitigação, coronavírus, mas, bem, refalha, aumento, infecção, fome, reunida, atos, sualo, ne, ligado, o caso, infecção, ne, resiste, a igreja, ida, e, a capital, inclui, infecção, de, mais, rússia, manifestante, será, ne, protesto, ante, governo, e, fulano, agosto, li, bar, governo, Coreia do Sul, mas, bandou, no manifestante, atos, sida, ne, atu, e, atos, 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 li, banou, israel, se, halou, negosiasan, fronteira, maritima, no terrestre, hodi, fasilite, exploração, recurso, natural, tu, informação, nabé, fosai, husi, presidente, parlamentu, li, banou, nabit, beri, hateteng, nas, ruane, se, halou, negosiasan, ba, área, disputa, hanesan, fronteira, raimaran, notasi, beri, hateteng, libano, israel, usub, estados, unedos, atos, desempenha, papel, mediador, no facilitador, balde, limitação, fronteiras, marítimas, no assíntamos, aceita, ou, na pedido, ne, e, a, sorenselo, comunicado, idaho, gabinete, ministro, enerxia, israel, hateteng, discussão, direita, se, realiza, a, foi, festa, judaica, su, ka, festa, tabernáculos, objetivo, ato, ajuda, desenvolvimento, recurso, natural, povo, e, razão, ne, e, atinan, ri, on, do assano, lores, singh, alu, libano, assina, ou, na contrato, exploração, petróleo, no, gas, e, atas, laran, ma, be, are, ane, se, considera, ane, san, zona, disputa, ho, israel, banhe, la negociação, delimitação, fronteira, ne, indireto, ne, facilita, ho, se, administração, norte-americana, Líbano, ou, Israel, tecnicamente, se, a, rela situação, funo, no, se, existe, mas, força, manutenção, paz, ou, no, halo, hela, segurança, e, fronteira, sul, Líbano, rode, assegura, implementação, resolução, conselho, segurança, número, rihun, id, atositu, id, ne, aprovada, a, fuente, na, rihun, ruanen, entre Israel, o movimento si ita, Líbano, KS, Bola, onde prevêne conflito, FON. E a, Índia, total, ema, ne, bémate, tamba, coronavírus, leu, na, rihun, atosida. Número, húsi, vítima, mortal, si, ne, bémate, tamba, coronavírus, aumenta, na, barrigun, atosida, no, halo, india, sa, nessa, sanda, todo o mundo, rihun, estados unidos, o brasil, ne, bé, resista, caso, coronavírus, barrigun, especialista, saúde, ratetan, e a, possibilidade, índia, se, resista, falhe, caso, infecção, fôn, tamba, i, ha, fulan, oin, se, celebra, festival, di, wali. Actually, still, you don't see, any, decline, in the, realidade, a, misidau, kare, qualquer, redução, número, hanesan, iha, maharastra, ite, hatene, iha, caso, tokon, atos, ida, pontuhat, notasha, mortalidade, asliu, mortalidade, median nasional, se, ite, observa, mortalidade, nasional, mak, porcentu, ida, pontu, limenulais, innen, idene, hanesan, vantazen, ka, positivo, ida, katak, iha, india, tasa, mortalidade, covid-19, kikliu. positive thing, that in, caso, infeção, lebe, acotese, i, de, aumenta, tamba, cidadão, sira, la cumprima medida de prevenção, hanesan, usa máscara, faça lima, no distanciamento social. Uso máscara, notau, desinfatantes, ba, lima, tun, drasticamente, mas, que, remensas, no notificação, ho, si, telefone, banheira, ita, contacto, ba, emaroma, konaba, uso máscara, desinfatante, no distanciamento social. E, emaroma, sira, no distanciamento social. Emaroma, sira, emaroma, sira, la, usa máscara, e, hospital, ame, faça, ba, sira, ato, usa, mascara, ma, besira, sira, faça lima, mascara, no contínua, has, na, fatin, mas, que, lo, gata, hai, ya, pe, lo, 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 kara, le, le, bar, E aí 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 E aí